Olá meninas, voltei, estou cá outra vez com a minha pele sem maquilhagem, fita na cabeça porque eu tenho franja, os produtos que eu usei são os do costume, hoje foram as toalhitas da Nivea, que eu uso primeiro para retirar tudo o que está em excesso, depois usei este que está quase a acabar, mas que eu adoro, não me faz arder os olhos, é fantástico, é da Iberrocha, como vê, não acaba, coitadinha. Desmaquilhante, express, olhos, só para quem não sabe, equipicamente é igual ao dar-se afora, por isso, e é um olho mais barato, o dar-se afora vale a pena se tiver em promoção, às vezes, este é igual, a mesma quantidade de 125 mililitros, eu posso andar com ele dentro do olho, fora do olho, à volta do olho, não fico com os olhos vermelhos, é um espetáculo, eu adoro, dos melhores que eu já experimentei até hoje. E depois usei isto para retirar todo o tipo de porcarias que eu poderia ter na cara acumuladas e para limpar, porque não sei porquê, até aos meus 15, 16 anos, 17, tive pele oleosa, e depois tive pele sec e agora ela ficou oleosa outra vez, não sei. Eu acho que sim. Assim como eu me estou ressente e jovem, eu acho que a minha pele está a acompanhar a minha mente, deve ser esse o processo. É assim qualquer cena. E agora eu vou usar essa máscara que eu tinha mencionado. Vamos lá ver, deixa eu conseguir abrir. Agora. Eu não sei como é que vocês aplicam as máscaras, se é com o dedo, se é com o pincel, sabe o que é. Vou aplicá-la mesmo assim. Isto é suposto ficar 10 a 15 minutos no rosto, ser retirado com água morna. Não sei se estou a aplicar bem, se estou a aplicar mal, se estou a aplicar como eu costumo fazer. Se vocês tiverem sugestões de como fazer melhor ou pior, eu agradeço. Quero no meu Instagram, como no meu YouTube, sou conhecida como Girl with a Mask. Por isso, por algum motivo, não é, não é? Tenho máscaras para tudo e mais alguma coisa. Só não tenho máscaras de Halloween, não sei porquê. É, acho que por agora que está bom. É. O cheiro é bom. Diz que é da saqueta que dá para duas utilizações, não sei se é, se não é. 10 minutos, 15. Estão a ser 9 e 20. Então, lá para as 9 e meia, terei de retirar isto. Uh, o que é o YouTube? Como eu disse, lá para as 9 e meia, terei de retirar isto. Depois de retirar, logo se vê, não é? Se vocês não voltarem a ver, é porque provavelmente, não sei, deve ter sido aposida pelo que resta da máscara ou alugénica. Até lá, fiquem bem. Tchau. Tchau.